Boa tarde pessoal, desculpa a demora, tivemos um problema aqui, mas conseguimos, subimos ali na aplicação rapidão, que a apresentação está rodando no comparsa e ela está em local o RUST, então deu um problema comigo. Meu nome é o Eder, eu vou falar sobre o RUST, eu sou pós-graduado em mídias interativas, sou graduado em ciência da computação, há mais de 13 anos trabalho com linguagem de programação, desde 2009 nós criamos o AnapoLivre junto com o Arthur que está aqui nos acompanhando, programa em RUST, Java, Python, Javascript, como eu trabalho em fábrica de software, a gente trabalha com N linguagens, todo dia, toda hora estão mudando a gente, mas assim, é que eu mais gosto mesmo, que eu mais uso o Java há mais de 13 anos, o RUST, eu comecei a trabalhar com o RUST há 3 anos atrás, quando eu entrei na Mozilla, eu queria ter vindo com o arsenal da Mozilla, mas por questões técnicas, burocráticas, eu não consegui. Eu vou falar para vocês sobre o RUST, esse aqui é o mascote dele, é o Ferris, como ele começou, foi em 2009, em 2006 com o Graydon Horry, o Graydon Horry era um funcionário da Mozilla e começou a trabalhar nessa linguagem e em 2010 a Mozilla comprou a ideia e anunciou ela na sua versão 1.0. A Mozilla acreditou nessa ideia, hoje a Samsung também acredita nessa ideia. hoje nós temos mais de 2.300 colaboradores ajudando a evoluir a linguagem. Esses dados aqui são do Staker Overflow, ela é a linguagem mais amada com 78%, por mais que muitos também odeiam ela um pouco, mas ela tem o ganho de ser a primeira e com as mais bem pagas ela está entre as 6, então assim, é um valor legal, 69 mil dólares por ano, então assim, pagou, alguns outros problemas técnicos, né, mas vou continuar falando, tá, o Graydon Horry, né, quando ele criou a linguagem, a linguagem, a principal base que ele criou foi a questão de trabalhar com concorrência, porque hoje a concorrência é tão forte, eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra que nos últimos anos, tá, a gente já é notório, né, vocês notam que não aumenta a velocidade do processador, do núcleo, só está aumentando a quantidade de núcleo, então se as linguagens não se adaptaram a isso, tá, nós vamos ter um gargalo, porque nós vamos ter o que? Linguagens muito rápidas, muito fortes, mas não tem processamento, e atualmente a gente vê que no panorama geral, né, a programação em si, eles estão tentando fazer mecanismo, vamos dizer assim, para, eu falo que é tipo, contornar, hoje nós temos linguagens que faz o que? Algoritmos que faz o que? Coloca 4, 5 máquinas e faz logicamente, dizer, achar que é só uma, pegar vários processador e achar que é só um processador, então hoje tem N algoritmos que fazem isso, tá, e isso é legal? É, mas para o paralelismo em si, o núcleo físico é melhor, tá, ó, vão conseguir, vai conseguir, vai conseguir, é, hoje os casos de sucesso, pessoal eu vou focar na NPM, tá, porque hoje é, sem dúvida, o que mais a gente usa em todos os algoritmos que a gente faz, porque quando você vai programar em Angular, React, toda essa anarquia do, do, do JavaScript, você precisa fazer o download das bibliotecas, o Node Modules, né, e a NPM, por causa da quantidade de downloads que é feito por dia, criou um registro interno com paralelismo usando o Rust, tá, mais para frente eu vou explicar para vocês, a mesma coisa foi feita no Firefox, então vocês vão conseguir entender o que eles fizeram na NPM também, tá, isso daqui é um dos ganhos dela, é uma, é uma linguagem muito rápida, vocês têm uma ideia, essa comparação aqui, é feita entre o Java, o Node, tá, com o SQLized, o SQL e o Rust, na sua versão 1.6 rodando o diesel, por segunda ela consegue fazer quase 19 mil, quase 20 mil requests no banco de dados, isso com a mesma, isso foi testado com o mesmo hardware, tá, e ela conseguiu quase 500% a mais do que as outras, tá, ela é cross-plataforma, ou seja, ela foi feita para rodar Windows, Linux, tá, em celulares, Android, na toa que a Samsung já começou a dar uma olhadinha nela, tá, a Apple amou muito mais ainda, porque ela fez uma coisa mais louca ainda, tá, é, ela é multiparadigma, o que é esse multiparadigma? É, eu coloquei ali só, é, o que é um multiparadigma, você pode programar estrutura da mente, imperativa, funcional, ela tem um pouco de orientação a objeto, mas ela não é 100% orientada a objeto, tá, mas ela consegue fazer um mecanismo, tá, aqui é aquilo que eu falei para vocês, o número de cores está crescendo, mas a, o, a frequência do processador não está aumentando, tá, por isso que a população concorrente é tão forte, e o Rust é muito bom nisso, porque ele é thread, não bloqueante, ele consegue fazer muita coisa legal. É, quando a gente instala o Rust, pessoal, ele, ele, ao final de instalar, ele instala para a gente um RESTAP, que é um controlador de versão, ele tem um cargo, o que que é o cargo, né, é, eu vou falar mais para frente, ele instala o Rust C, que é um compilador em C, pode dizer, a mesma ideia, quando a gente compila em C, é, o Rust Doc, o Rust Doc é um, é uma documentação que ele gera automática, tá, tipo o Java Doc mesmo, e, e o Rust GVD dele lá, mas o importante ali é o cargo, tá, aqui nós temos o Crates, o que que é o Crates? O Crates é o NPM dele, é onde ficam os repositórios, tá, traduzindo essa palavra para o português, seria um sexto grande, né, é do inglês, então é um sexto grande que vai colocando as bibliotecas ali dentro, e quando a gente usa o cargo, tá, o cargo é nada mais, nada menos que o Yarn ou o NPM, ele dá o NPM install lá, ele desce com as bibliotecas tudinho para o Node Modus, o cargo faz a mesma ideia, tá, ele pega do Crates e desce para o seu arquivo de configuração dele, que é o, no caso é o target, beleza? Ali tem o build, que a gente, quando a gente build, a gente vai buildar, né, a gente vai descer os dados, ele vai fazer a compilação, tem o run, que é para rodar, rodar os testes, dar o cargo teste, né, e aí tem mais outros aí, verificar a versão. Esse aqui, pessoal, é o cargo.tom.l. O que é esse cara aí? Nada mais, nada menos que a gente é programa em JavaScript, ele é o package.json, tá, mesma ideia do package.json ali, a gente põe as dependências, dá o cargo lá e ele sai descendo as dependências tudinho, tá, é... Pessoal, é... Isso daqui, tá, tá na página do Rust, tá, é como criar, gerar um projeto, tá. Hoje nós estamos numa era que você não inicializa o projeto do zero, dá muito trabalho. A gente tem as bibliotecas CLI, que a gente chama, Angular CLI, Vue CLI, que a gente solta ela lá e já cria o projeto base. O cargo também, ele tem. Quando eu dou um cargo new e o nome, ele cria a pasta e já cria a base todinha para mim na aplicação. O Hello World, né. Então, eu com um comando só, eu crio o Hello World. Como acontece em outras linguagens. Ele cria aquela organização que você está vendo ali, ó, o cargo tom, o src e o main, tá. O main, pessoal, lá dentro tem que ter uma função main que inicializa tudo. Como o C, né, C puro. E daí ele vai estartando todas, tá. A gente dá o cargo run, ele desce todas as aplicações que tem para rodar essa aplicação e dá o Hello World. Ou seja, você dá dois comandos e você está com a aplicação rodando. Aquele desenhinho ali, ó, é o desenhinho do cargo, tá. A gente, bonitinho ele, é bem invocadinho. A ideia, quase essa ideia. Pessoal, mas por que essa linguagem está começando a ser tão não difundida? Justamente pela segurança dela. E ela começa a fazer segurança com aquele cara ali, que é o Warnership. O que é o Warnership? Eu no começo tenho um trabalho lascado para me entender esse cara. Mas eu fui trabalhando com ela e fui vendo que não era tão complicado. É como se você, naquele momento ali, você é o dono de alguma coisa. Um presente, vamos dizer. E naquele momento ali, você pegou o presente e deu ele para alguém. O presente é seu? Não, o presente agora é de alguém. Nesse momento, o que o Rush faz? Ele não deixa aquela variável S, que não tem presente, mas ter validade. Isso aqui se fosse em C, passaria. Se você tentasse acessar o S depois que ele jogou os dados, poderia dar um erro de memória lá, porque não tem nada lá. Mas isso, nós estamos falando de uma variável que tem o RIP. O que é um RIP? Quando a gente faz uma variável do lado de cá, notando que aquela variável, ela recebe o número 42. 42 é um número, um inteiro, não é? A gente sabe que o inteiro, o processador sabe quantas casas ele tem que alocar lá. Naquele outro lá, eu estou dando um new, um string, eu estou como se estivesse fazendo um new lá na memória e abrindo um RIP. O que é um RIP? Um RIP, ele pega um tamanho da memória e fala, ele tem tamanho 10, mas tem capacidade para 20. Então, naquele momento, a linguagem questiona. Nesse momento aqui, não. Como ela sabe o tamanho exato, ela cria uma cópia. E eu posso usar as duas. É como se eu tivesse um presente e ele duplicou e o presente pode ficar lá. Está sendo usado. Naquele caso ali, não. Nesse caso, como se eu quisesse usar essa variável? Pessoal, ele tem um que a gente chama Borrow e Lifetimes. O que é o Borrow? O Borrow é como se você estivesse fazendo o quê? emprestando algo. Então, ele empresta. Naquele momento ali que ele empresta, ele fala, você pode copiar. Ou seja, você empresta para a pessoa e fala, o que ela pode fazer com aquilo lá? Nesse caso aqui, onde eu empresto, eu ainda falo, você pode mexer nisso aí. Aí é quando eu uso uma variável mutable. Porque naquele caso ali, eu empresto e falo, você não pode mudar isso aí, você não precisa desse jeito. A linguagem questiona isso. E ali, no caso, é o mute, que é o quê? É o ponteiro. Sabe quando a gente chama ponteiro no C? É o ponteiro. Eu falo, eu te empresto, te dou um ponteiro. Por quê? Você pode usar ela e fazer o que você quiser. Como se tivesse uma cópia entregada para ele. E aqui você vê o ciclo de vida. Essas barrinhas que estão aqui, igual ao do GitHub, é o que a gente chama de lifetime. É o ciclo de vida da variável. Beleza? Pessoal, aqui, quando o Firefox Quantum chegou, ele pegou e colocou o Rust lá dentro. Tirou o C++, né? O C++? Não todo, tá? Tirou só uma parte. E colocou, acho que é 69 mil linhas de Rust lá dentro. Tirou 160 e poucos mil de C++. E ele aumentou a velocidade em duas vezes. Aqui nós temos o que eu trouxe esse slide, tá? Com a questão do Night, Beta e Stable. É como o Firefox é criado. Se você quiser baixar a versão Night, ela está na versão 71. Seu Firefox da máquina está na 79. Tá? A versão Night lá tem todas as melhorias que está fazendo. E o símbolo dela é aquele lá. A versão Beta tem aquele Beta lá e a versão Stable. Quando você trabalha com a versão Developer, é aquele azulzinho lá. Aquela ali é a versão nova, a Focus. Que é focada em privacidade. A Mozilla está pegando pesado, tá? Em privacidade. Por quê? O Google está fazendo o contrário. Então, tipo assim, como é que eu vou concorrer com ele? Vamos concorrer na contramão. Tá? Aí nós temos a versão que é a nova logo. Essa logo começou a ser nesse mês, tá? Essa nova logo ali. E por isso, agora o Firefox tem essas logos. Nota que mudou o do Developer, do Night e do Beta. Não mudou do Stable, tá? Mas o Developer mudou as logos. Ela é diferente na questão da bolinha ser menor e a raposa ser diferente um pouquinho. Tá? Então, você vai ver. Se tivesse no meu notebook ali, você ia ver já a versão Night rodando. Com aquela logo lá. Aqui, pessoal, nós temos o Rust Servo. O Servo foi a mudança que foi feita para tirar o código C do Firefox. Tá? Hoje já é interno. Primeiro eu tinha que fazer uma... Alguns azuis te habilitar. Hoje não. Já é... A versão Quantum já vem com ele e habilitar tudo certo. Tá? O que é o projeto Quantum, tá? Pessoal, entenda que quando você acessa uma página, o motor, o Firefox ou o Chrome, qualquer um, pega o seu código da página, pega o HTML dela e entra ali naquele flow, naquele motor ali, ó. Quando ele passa, ele tem que questionar o DOOM. O que é o DOOM? A árvore do HTML. Esse tá dentro dessa div, tá dentro disso, tá dentro disso. Pegou tal CSS. Quando ele questiona, é o quanto o CSS vai agir nesse local. Aí ele faz o compositor. O que é o compositor? Quando você vai verificar ali o CSS que tá embaixo, que você tá resolvendo, você viu que ele tem muito riscado. O que foi clonado, o que o pai já usou, né? O filho tá usando uma coisa que o pai já tem. Faz aquela coisa toda. O compositor faz isso. E por último, ele entrega o render, que é o quê? O que você tá vendo ali na frente. Tá? Aonde o servo entrou nessa história? Tá? O servo arrancou aquele e-mail lá, ó. Ele entrou dentro do quanto o CSS e injetou o código Rust lá dentro. Porém, o código que roda no Flow, que roda no Doom e no Compositor pra frente, ainda é C++. Então, é uma mudança que eles estão fazendo gradativamente. A ideia é arrancar tudo. Aqui, antigamente tinha que definir no enable, hoje não precisa mais. Aqui, uma comparação do servo e do jackal. O jackal é o que rodava antes. Uma thread, só numa thread, ele é mais rápido do que o jackal. Quando ele abre quatro threads, ele desce muito. A questão ali, o único problema é que ele vai pegar e ter problema no Compositor. Porque tá tudo separado, aí o Compositor demora um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, é muito rápido. Porque ele já deixou muito pra trás. Nessa época que trocou, tinha 69 bugs abertos do Firefox. Só a troca corrigiu 51. O compilador corrigiu os 34 só na compilação. Que dava 73,9%. Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês. Então, porque a gente tem essa importância toda da internet. Da web. Nós estamos falando de uma linguagem de baixo nível. Porém, com grandes ajustes pra linguagem de alto nível. Então, o que eles fizeram? Por causa dessa velocidade, eles também criaram elementos pra web. E hoje, eu uso o NICL ou o Rocket, tá? Pra mim, fazer páginas web. Eu trabalho com páginas web. Naquela velocidade que vocês viram. Eu posso criar uma API com aquela velocidade muito fácil. O NICL é pra trazer páginas estáticas, tá? Opa. O Rocket já é pra fazer o quê? Trazer páginas. É fazer o API. Get, post, tá? E o WebAssembly. Pessoal, por que o WebAssembly está ficando, está se tornando padrão? Uma ideia, né? Padrão. Quando se começou lá atrás, se decidiu por o JavaScript, eu colocava o Applet. Era uma ideia. Dentro do navegador da Mozilla, que na época tinha outro nome. Tem muito tempo que eu nem lembro. Era um azulzinho. Só porque eles decidiram por o JavaScript. Hoje, não. Hoje, com o poder de processamento que a gente tem, eles não puseram o Applet, né? E hoje colocou o WebAssembly. O WebAssembly funciona com a mesma ideia. O que é o WebAssembly? É uma VM. Uma máquina virtual rodando dentro do navegador. Tá? Então, hoje, está muito em foco essa parte. E o Rush faz esse casamento muito bem. E ele consegue interpolar com o JavaScript. Ele não vai retirar o JavaScript. Os dois conseguem trabalhar junto. Tá? E usando o paralelismo, tá? E usando o Async ainda, o Wait, que aí deixa a coisa mais violenta, né? Pensa eu poder trabalhar com o paralelismo e startar tudo assim que é o Wait. Eu starto tudo em camada. Né? Ao mesmo tempo. Outra coisa. Ele funciona paralelo com o Neon, com o Node, tá? Ele funciona paralelo com o Ruby. E ele consegue funcionar paralelo também com o Python usando essas bibliotecas. Tá? Quando eu... Pessoal, a facilidade de eu criar uma API. Eu vou... Primeiro ali, eu dou um... Um Rush, Default Night, que é o que eu estou trazendo. Uma versão... Night, ou seja, em teste. Tá? Eu estou assistindo em teste. Eu dou um cargo new. Lá dentro do... Do Tom, ponto... O ponto Tom, eu coloco duas bibliotecas, que é o Rocket. Tá? Dessa parte, eu vou ali e coloco um get. Tá? Registro ele. Tá? Dou um cargo run. Já está rodando lá na porta, 8000, o meu arquivo. Tá? E eu posso aqui testar. Né? E coloquei ali, né? Hello, 18. E ele já retornou para a minha resposta. Tá? Minha idade está correta, tá? 18 aninhos. Tá? Criando o executável, só dou um cargo builder, o executável está pronto. Tá? Pessoal, aqui nós temos o Rustlug, tá? Que é uma... Como eu vou falar para vocês? Ele é uma... Todos os facs estão nesse local. Se você quiser saber qualquer coisa da linguagem, lá tem. Tá? Essa linguagem é muito legal para aquela matéria de estrutura de dados, que todo mundo ama na faculdade. Tá? Fazer pilha, fila, lista. Aquela coisa maravilhosa. Ela faz com a... Você fica cabulado. Tá? O copilador dela é mais lento que eu sei. Tá? Mas não dá para ser bom em tudo, né? A gente tem que deixar um pouquinho... Os outros. Tá? Pessoal, eu fui um pouco rápido, porque aconteceu uns probleminhas, tá? Mas eu vou abrir para perguntas, porque aí a gente pode bater um papo até... Mais tranquilo. Tá? Tá? Vai voltar? Eu vou... Eu vou deixar aqui depois com vocês meu e-mail e... E... Meu e-mail e meu GitHub, tá? Lá no meu GitHub tem trocentos coisas que eu já fiz de estudo e alguns outros que eu peguei também de exemplos e coloquei lá. Tá? Que é uma linguagem que eu estudo ela, tá? É diferente, tá? As outras linguagens, vamos dizer, eu trabalho com ela. Essa eu ainda estudo. Aí muita gente pode falar assim, mas Wether, essa linguagem tem futuro? Tem porque ela foi entrega para a comunidade. A comunidade agora começou a trabalhar com ela. Aonde a gente vê que essa linguagem tem futuro? Essa semana eu fiz uma pergunta no grupo nosso, tá? Vou deixar para vocês aqui, tá? E aí é meu e-mail, tá? Eu deixei, é... Vocês podem mandar um e-mail para mim. Outra coisa também, a nossa comunidade no... No Telegram, hoje nós temos 600 e poucas pessoas, tá? Se você quiser, porque eu poderia deixar trocentos links aqui para vocês, mas não achei legal. Eu achei legal você pegar e ir no Telegram, porque o Telegram só digite Rust Brasil, você já vai entrar nessa comunidade. E essa comunidade estarta tudo o que você precisar para aprender Rust, tá? Tudo, tudo o que você precisar tem lá no material, você precisar de apoio, a galera está lá, junta, tá? Então, assim, a pergunta foi feita lá. O Graydon Horry, que é o cara que criou a linguagem, foi contratado recentemente pela Apple para trabalhar em qual projeto no Switch? Por que a Apple contrataria o cara para trabalhar direto no Switch? O gargalo do Switch é o que o Rush faz. Vem de eu pôr o Rush lá dentro, eu trago o cara que fez ela. Né? Então, assim, muitos caras criticaram o cara, mas eu acho, tipo assim, um cara está lá na empresa há tantos anos, tá? E se ele aceitou, ele teve o porquê. Né? Eu acho que se julgar não seria o certo. Eu acho que se ele falou assim, não, eu vou, o outro desafio na vida dele, ele pegou e deixou a linguagem, falou, eu estou deixando, mas estou deixando em boas mãos, os engenheiros que estão lá, são competentíssimos, e foi aventurar no outro projeto. Tá? Então, se vocês quiserem estar com a gente lá, como eu falei para vocês, nós temos 600 e tantos usuários lá hoje, prontos para te ajudar, material, exemplo. O Rush segue a ideia do, do que eu falei para vocês, da Mozilla, que é o quê? Documentação ao extremo. É uma ideia da Mozilla. Pois não? Eu vi que essa linguagem começou a ser usada para contratos inteligentes em uma das plataformas que eu estou trabalhando, que ela se chama Enigma. Nessa comunidade, tem apoio também do Rush sendo usado justamente para contratos inteligentes? Assim, igual eu falei para você, as coisas estão acontecendo muito rápido e novo, né? Se você entrar lá e questionar, a galera vai junto com você e tentar estudar isso também. Tá bom. Tá? Porque é o seguinte, a parte de IA, ela está entrando na parte de IA também, está entrando muito rápido por causa da velocidade e o paralelismo. Sim. Ela consegue ser, vamos dizer assim, junto com o Python, muito parecida. Então, a linha de aprendizagem das duas é muito parecida. Por mais que o Python tenha algumas qualidades e ela também tem, mas hoje, por causa da quantidade de dados que nós estamos processando, ela ganharia muito vantagem. Por não ter thread bloqueante. Quando ela estarta a quantidade de thread não bloqueante, que ela consegue fazer o empilhamento dela, é fantástico para você ver. quando eles fizeram um tipo o levantamento de como mudou o servo no Firefox, que eles mostraram cada elemento. Tem uma parte lá que é muito legal quando ele começa a empilhar toda a árvore do... Você vê assim e fala assim, cara, só o desenho já fica bonito. Imagine isso funcionando, né? Mais alguma pergunta? Atualmente, eu sou desenvolvedor Java, mas eu estou muito interessado em começar a aprender linguagens funcionais. Você acha que o Rust é uma boa porta de entrada para o paradigma funcional? Ou seria melhor eu dar uma olhada em outra linguagem para pegar isso primeiro e depois partir para o Rust? Não. Eu vou ser certo. O seu dica é perfeito. Não é porque eu mexo com o Rust, não. É porque eu também venho do Java. Eu tenho 13 anos de programação em Java. A parte funcional, a programação funcional dela é muito forte. E uma coisa que a galera sempre fala, o Rust te torna um programador melhor. Porque você vai ter que pensar em coisas que as outras linguagens é tipo, mascara para você. O compilador não deixa. O compilador vai te falar, cara, não faz isso aqui não. E ele é tão legal que ele pode falar para você, não faz isso e te bloqueia. Mas você pode ir lá e falar para ele, não, eu aceito o risco e joga a variável, o elemento unsafe. Ou seja, eu não quero nível de segurança aqui. Eu aceito o risco. Então, é uma boa entrada. Mais alguém? Respondi, né? Então, eu acho que é isso, tá? Acesse lá, pessoal. Eu vou colocar o link lá. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, ou se quiserem me assinar também no GitHub, o meu GitHub é o weather96, tá? Se vocês põem o weather96 no GitHub, vocês me encontram. ou no meu e-mail também. Essa apresentação está lá, como está a outra também, que eu fiz. A outra é só código, tá? Eu não quis trazer só código aqui, para não ficar uma coisa maçante. Mas a outra tem código de ponta a ponta, cada elemento, trabalhando variável, traits, trabalhando a parte generics, a parte estrutural, todo elemento, até criar uma aplicação. Eu agradeço, tá? Coração, desculpe pelos problemas que tivemos, tá? Mas, foi legal. Valeu.